Mantemos ocupados enquanto o comando evacua a instalação. Primeiro ataque nos ATM-6. Disruptores iônicos para enfraquecer. Esquis, feeders e artilharia para eliminar. Só depende de nós. Vamos conseguir! Transcrição e Legendas Pedro Negri Interrupção iônica realizada. Mantenham a mira no andador. Não desanimem! Ativando o inibidor! Você quer instruções? Você é esperto e corajoso. Descubra pelo caminho. Muito bem. As defesas do ATM-6 foram desativadas. Usem tudo o que tiverem. Agora, todos juntos. Quanto maior o inimigo, maior é a queda. Descubra pelo inimigo. A gente te emite inimigo a caminho! Desapareceu! Andador exposto, speeders e artilharia, concentrem o fogo nele enquanto estava vulnerável. E aí E aí E aí E aí Temos algum tempo. Carga plantada! Agente especial da resistência chegando ao local. Granada lançada! Carga montada! Posto! É sério! Combatente de Elite da resistência no local! Preciso de desaparecer! Preparada! ATM-6 se aproximando! Puxa! 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 Mantenham a mira no andador, não desanimem! Eles não vão conseguir! Ah! Carga posicionada! Parem aquele ADM-6 antes que ele chegue à base! Atenção! Hoje é o nosso dia de sorte! Um dos nossos heróis está no local! ADM-6 em tragação! Skispeeders! Avançados! Artilharia! Fogo! Vamos! Vamos, vamos! 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 Aquele monstro está vulnerável agora. Speeders e artilharia, vamos usar isso a nosso favor. Vai explodir! Volte por isso, senhores. O andador está exposto a ataques. Acabem com ele antes que se recupere. Recuar. Aquelas torretas já eram. Essa luta vai ficar mais próxima e perigosa. A primeira ordem está atacando uma posição crucial no hangar da mina. Não podemos ceder. Vamos,ậy 15. Preocertando uma posição semil17. Está novamente na hora애. Direito assim, posso chamar de animal para o seu vizinho. Estamos incitados. Umursos estão ocupados. É muito ruim. Não vamos entregar essa área pra eles. Lançando granada! Atacando com força! Nós não os deixamos tomar o hangar! Peguei ele! Não deixem que eles capturem o hangar! Os dois transportes já eram. Recuem para dentro da mina! Recuartar! Por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? para trabalhar se quisermos sair daqui. Mantenha os geradores funcionando para podermos fechar as portas de segurança. Mais um tiro! Um dos melhores agentes dele chegou! Tomem cuidado! Isso pode depender de nós. Preparados! Minha aliada, a Força é... Vamos! Minha aliada, a Força é um inimigo. Não é isso que eles estão conseguindo. Vamos! 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 O perigo. Zappé, você precisa. Calma, precisamos agir. Lá fora, eles estão. Calma. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?